Caralho, flash pick pop, mano. Flash pick pop? Que porra é essa, velho? Caralho, é que é um Trandall pro Gucci, não? Nossa, se eu pegar Trandall pro Gucci e um carryzão, um... Ah, não tem nada, né? Ele tem a chance dessa pop ser jungle também, family. Dupe também, Bobiano. Não, é jungle, é jungle. Não, eu acho que é mais jungle. É mais jungle. Não, mas é Trandall, jungle mesmo. Foi contra ela. Trandall, jungle? É. Será que é o estilo de jogo do Gucci? Pior que ele tá jogando de jogo, né? Ele só faz, não é? É, ele tá jogando. Ah, ele é mono, ele é mono virgo, pô. Pegou o Viego, mano. Eita. E o Netuno vai pegar a Félio, zé, mano. Eu prefiro o Titã de Jinx do que o Netuno de a Félio. Caralho, Jinx e Lulu. Mano, a Red não tá nem aí, né? A Red só fez a copa que eles queriam jogar e foda-se. Draven, mano. Não, esse é meme. É meme, é meme. É meme, é meme. É meme, é meme. O Netuno nem tem... Que isso? Que isso? O Netuno não sabe nem pegar o machado, porra. Não, eu acho que é assim. Ele sabe jogar de Draven, tá ligado? Eu só não acho que é o perfil dele, tá ligado? De snowballar. Ele não tem perfil de um cara que faz snowball. Ele gosta mais de escalar, né? Tá de brincadeira, pô. Cara, doideira. Esse Draven é bom com o Renata? Não era melhor... Não, a lane é muito forte. A lane é muito forte. Se a Renata acertar qualquer coisinha na Lulu, eles matam. A lane é muito forte, mas a gente volta pra aquele ponto de sempre, tá ligado? Se você não snowballar, se chegar em 35 minutos, você prefere ter uma Jinx com uma Lulu ou um Draven. Mano, eu acho que a Jinx, bem jogada de canhão, ela mata o Draven sem ele poder voltar um outro ataque, né? A Jinx, com 30 minutos de jogo, depois de fechar o canhão, ela sola o Draven sem ele tocar nela. Pô, sabe um pique que seria imoral aqui, Baiano? Ah. Zillian. Nossa, mas na mão do Crashiel, né? É, não, o Gravit... Nossa, Zillian pro gravitar aqui, você tá falando, né? Caralho, presente, mano. Zillian ganhava esse game. Zillian ganhava esse game aqui, velho. Isso também. Mas ia ficar muito scaling, não, mano? Mas ele limpa o Wave, pô. Não, ele ganha push contra Vex. É mesmo? É muito de boa, muito de boa. Caralho! Pô, se pegar Renécto aqui, o cara é mono, hein? Não é possível que voltamos pro Renécto depois de tanto que a gente rodou, velho. Caralho, voltou pro Mono. Ele loucou o Mono. Pegou mesmo. Esse é o patch atual do que tá live, guys. 12.13, é. É mesmo, teve buff no Renécto, né? 12.13. Mas o FNB, na carreira dele, ele tem quase 70% de winrate, tá? De Renécto. De Renécto. O problema é quando tem uma torre na frente dele, né? Quando ele tá na side, que ele vira ali na curvinha da jungle e dá de cara com a torre, aí é onde o bagulho é esquisito. É onde começa o verdadeiro duelo. Aí se o Netuno perder essa lane aí desse jeito, fica paia, né? Aí não pode. Mano, não é a cara do Netuno Driven, né? Nem um pouco, nem um pouco. Ele tá aprontando aí. Eu acho que ele quer, tipo assim, mostrar que ele consegue ganhar no Titã, talvez, tá ligado? Tipo, dele mesmo. Ele quer impor, né? Se provar. Se provar. Se provar, se provar, é. É, porque lembrando que no último playoff foi esquisito o que o Titã fez com ele, né? Foi. Foi bem esquisito. Então deve ser difícil o cara cometer um erro aqui na matchup. Enquanto o Baal pode cometer um erro e tomar um win. Eita, olha o Envy. Preve também ali, né? Eita. Eita. Olha o Envy. Nossa, galera. É a game, hein? Eita, se tivesse de Ignite. Será que o Viego não vai lá da Ivar, não, mano? Tá facinho, velho. Ixi. Eita, se matar o FNB... Ih, aqui acabou. Nossa, ele vai te ultar, ele vai te ultar. Ele pode te fechar, né? Fechei. Caralho, cara. Eu não peço em seco. Caralho, olha o Aegis, pô. Caramba, mano. Caralho, coitadinho. O Aegis jogou do jeito perfeito, que não tinha pra ele fugir, né? Não. Nossa, o FNB tiltou agora, né? Tiltou muito. Ele tá xingando pra caralho, o Gut. Tipo, é possível. É verdade, olha a Lissandra. Ih, pegou seis, hein? Pegou seis, vai dar doideira. Nossa, mas o FNB vai xingar. Mano, o FNB vai xingar todo mundo aqui, pô. Aqui acabou o time, hein? E o over de que? Quem tá no over, fala eu. Eu, eu, eu. Eu, 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 peguei. Eu, 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 peguei. Eu, eu, peguei. Ai, o cara morreu pra porra, tá? Foi executado. Foi executado, que merda, né? Não, parece que foi ok pros dois dados. E o Gut farmandinho? Não joga, não? Tô, só que ele tem o mesmo farm da Pop, né, mano? Que já fez dois gank, dive. Ele pegou um dragãozinho ali, pelo menos. É, tá um feio. Ih, vai ter contest, tá? Cinco contra cinco, é agora, mano? Tomara, tomara, que já tem os duzentas gols já. Mano, os caras tá campando, FNB, velho. O jogo virou, né? É a coisa mais óbvia se fazer, né? Não é a coisa mais óbvia se fazer contra a Fúria, né? Eu só não tô entendendo porque que o Gut não defendeu ele. Esse que é o ponto, né? Pô, ele startou em cima, né, mano? Cara, isso aí vai dar doideira de... Cinco v cinco. Cara, mas cinco v cinco... Mano, a Fúria vai perder isso aí, galera. Não, a Fúria ganha. A Copa deles é melhor, pô. Ai! Ai, mas isso aí é o Aedes. O Aedes trollou muito. Nossa, ele tentou pegar aqui o Netuno, não conseguiu. O Kipo Netuno! O Kipo Netuno, deixa! Alguém deixa! Meu Deus, hein, vim! Não, mas foi no Chamuscar, não, que matou? Não, ele tava arregaçando na poada. Ele não usa Chamuscar pra... É porque parece que tinham deixado a kill, mano. Ele que não soube pegar. Acho que ele tá com o Ignite, que ele tá de livrinho ali no final. É, foi o Ignite. Olha o dive, olha o dive, olha o dive. Tem que ser agora, meu amigo. Se divear, vai ser bom, hein? E aqui o Netuno... Nossa, erraram tudo. Nossa, que coisa feia. Nossa, que coisa horrorosa! Pô, esse cara não tava morto, não, mano. Era pra ir pra CC, velho. Renato e Renek. Sabe por quê? É porque, tipo assim, o que eu sinto... Eu não sei, né? Nunca joguei com ele. Mas eu sinto que, tipo assim, é... Até quando não tá rolando nada em volta dele, ele tá falando. Tipo, o time dele tava em quatro pessoas fazendo drag e ele tava com município. Nossa, o Wave, o Wave! Tá errado? Eu vi, eu vi. Tipo... Opa! Ó! Viraram! Nossa, é alma infernal, hein, velho? É alma infernal. Tá bom pra fúria. Nossa, eles vão virar. Nossa, jogou bem o greve. Caralho, que pegado! Caralho, foi muito pegado! Só que o Viego é muito forte. Nossa, resetou! Ah, resetou já era. Aqui acabou, hein? Azedou, azedou, azedou. Caralho. Não morreu, velho. Pior que o Guth, ele tá... Tá mandando bem de Viego. Tá, mano. Ele é muito bom de Viego. Ele conhece os limites do campeão. Mas esse Draven, daqui a pouco, não vai fazer mais nada. Não, ainda não. Até os 20. Tem um tempo. E eu acho que ele pode ser mais um follow-up pra Vex, tá ligado? Quando a Vex dá o ingresso, ele só Uta. É. Ele não precisa ser o carryzão aqui nessa compra do jeito que tá. Ele bate em quem entra, tá ligado? É, e dá o Ute dele pra dar follow-up na Vex. Pô, mas posso falar um negócio? Hã? E esse first pick pop aí, hein? Não tá se pagando, né? Cara, eu não gostei da Lissandra, bota fé. É porque tão pegando muito na LCK. Tão pegando muito na LCK. Não, tá dando, mano. Olha, cadê o dano? Mano, olha o bichinho andando. Redbird jogou mal, Redbird jogou mal. Olha o Nuzinho correndo ali. Olha o Netuno num limpa. Ei, tá bom pra fúria. Por que que eles tão correndo? Tá bom pra fúria, tá bom pra fúria, pô. Ih, T-T-T-F-O pego, T-T-T-F-O pego. Bal. Nossa, olha o Wave. Aqui acabou, aqui acabou. Nossa. Olha o Ute, olha o Ute que eu falei do Draven. Car... Briga, 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 briga. Porra, o Gucci aí errou o stun. Será que ele mata ali? O greve tá morto, greve tá morto, greve tá morto. E quem pegou o over de kill? Eu. Eu peguei. Aqui, eu peguei também. Se fosse o BRTT de Draven aqui, Bayern. Nessa hora ele ia estar falando assim, vamos divear, vamos divear. Vamos divear. É, não, esse é o... Divear onde? Divear onde? Tá ligado? Vamos divear onde? Jogar de Draven não tem muito a ver com mecânica, cara. Porque se você for parar pra ver mesmo, a mecânica do boneco é fácil, não é? A mecânica do boneco é fácil, pô. Qualquer cara mestre aí, a The Carry, o cara sabe pegar o machado de volta, tá ligado? Ih, morreu. Morreu, mas tinha o outro lado. Caralho, ele não morre não. Olha a demora pra matar, mano. Tá chegando a Renata. Saiu vivo? Saiu vivo. Caralho, saiu vivo. Que isso, uéi? Eita, e agora? A Red tá com o melhor posicionamento. Mas foi muito cedo, hein? A FURIA consegue puxar mais um segundo. Ah, mas give a wave no mid, pô. É, vai ter que lutar na wave do mid. A Red entrou no heel muito cedo. Vai perder a T2 lá. Será que a FURIA é give a pra pegar a T2? Seria bom, viu? Não, o Renécton já tá sabendo lutar, mano. Ai, meu Deus. Não, tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar. Vai dar doideira, caralho. E quem tá no overkill agora? Briga, 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 briga. Ai, meu Deus. Ué, cadê o Gucci? Pode, ele vai fazer isso, ele vai lutar e tentar roubar. Que isso, todo mundo é tudo? Que isso? Ué, cadê a ult aí, Giz? Todo mundo. Eita, porra. Pegou o drag. Boa, 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 boa. Olha, mano. Rapaziada. E os caras vão morrer? Não, eu não acredito que esses caras vão morrer sem fazer nada. Tem ult do Red Bat, lutou bem o Red Bat, ganhou o jogo. Caralho, acertou todo mundo o Red Bat. Pô, ninguém morre. Não, tem que morrer alguém. É bar da fúria, não? Não, não morreu ninguém. Ah, que isso aí, pô. Não, ninguém morreu, porra. Ô, mas esse aqui foi bom, porque eu tô em over de drag. Mano, eu também tô em over de drag, vai bater, só que eu... Mano, tá vendo, mano? Como é que a fúria não limpa uma fight dessa, cara? A Renata acertou ult na 5. A Renata acertou ult no 5. E ninguém fez nada. O Netuno não jogou agressivo, não conseguiu punir, não conseguiu fazer nada. Os caras tudo com um summoner up, ninguém deu chase. Passando aqui rapidão, gente, pra agradecer todo mundo que tá dando a moral aqui no canal. Deixando um like, deixando um comentário. Todo mundo se inscreveu. Tamo quase chegando, hein? Tamo quase chegando na nossa meta aí de 100 mil inscritos. Se você não se inscreveu ainda, dá essa moral, dá um cliquezinho aqui. Dá essa moral pro editor, a galera tá trampando muito aqui no canal. Tamo quase chegando nos 100 mil inscritos. Também quem puder aí deixar um comentário qualquer aí. F range, volta range, faz o P, faz o L, qualquer coisa aqui nos comentários e deixar o likezinho também. E já já vamos bater nossa meta. Mais uma vez, tamo junto rapazes. Muito obrigado pela moral. Só a Caetada. Ui, olha. Olha lá, errou de novo. Perdeu a última dragão. De novo, mano. Meu amigo. Eita, o Evi tá meio sem mano, hein? Eita. A Red luta bem, né? Nossa, só o FNB onde tá. Mas ele tá fraquinho o FNB, se ele pegar o Flank aí não adianta nada. A Jinx vai ter reset se eles lutarem. Pega o reset. Quantos minutos que vocês falaram que a Red precisava? Tá chegando, ele só precisa até agora. Trinta, trinta, trinta. É essa luta, hein? É essa luta. É agora, é agora. Ih, pegar a Jinx. Titan saiu, Titan saiu, Titan saiu. Caralho, ele saiu. Agora ninguém mais pega ele. Nossa, tá ruim pra FURIA. Tá muito ruim pra FURIA. Ele não bate. Não, mas a... O Titã tá sem flash, sem cleanse. O Titã tá sem flash, sem cleanse, pô. Mas o Greve ainda tem tudo. Não luta mais não. Não, não luta mais não aqui. E agora? O Netuno tem samba. Será que ele faz alguma coisa? Meu Deus. Ah, Renata travou. Cara, o Netuno não vai pegar kill? Nossa, eu não viu antes. Mano, cadê o Netuno? Dá penta, Netuno. Joga! Cadê o Netuno, porra? Não pega uma kill. Mano, o UTI vai ter que dar penta. Acabou, 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 acabou. Pô, subiu quanto o gold ali? Parece que não apareceu. Eu nem vi, só sei que o jogo aqui acabou. Caramba. Acabou que acabou. Ô, Benck, kill bateu, vitória da FURIA bateu. Eu tô ganhando 5.200, tá? Só pra começar o dia. Só pra começar o dia, mais 5k e 200. Só pra começar o dia. Agradece o Gucci, tá? Agradece o Gucci, velho. Porque o que esse moleque tá jogando, essa partida aqui... Tá, tá viejo, é o boneco dele, pô. É o boneco dele. Meu amigo. Cara, é bom mesmo. Gostei, gostei do Envy e também de Vex, só que ele começou a errar muita ult, né, velho? Sim. É que ele quer dar pick-off, Bruce. Ele quer dar engage, ele não pode dar querer dar engage. Não precisa, né? É, então. Antes de startar o... Não, vamos olhar o Netuno nessa fight aí, vai. Andou, andou, andou. Um hit, andou. Dois hit, dois hit, três. Aí ele falou. Bateu sem machado no Aatrox, mais um hit no Aatrox e foi isso. Depois voltou e deu um hit. Ah, é. Fez o que dava, parece. Tá bom, tá bom. Tá bom. Valeu, valeu. Não, valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Olha o Tita, sentiu ali, hein? Eita, noiiiis. Ô, o Guti, que é esse bonequinho dele aí, hein, mano? Coisa linda, velho. Ele é forte, né? Ele é forte. E é o que eu falo, no Viego é o melhor jungler do Brasil, né, cara? Viego é o melhor jungler pro Brasil, velho. Porque você acaba indo pra fight, os caras dão um reset de graça e você faz toda a diferença no jogo. Eita. Olha o FMB. Sem zero? Ele mata, ele mata. Caralho, rasgou. E é o Dino Draven? Cadê? Olha lá. Iiiiis. Pô, mas e o reflexo? Pô, o reflexo tá em dia, né? Do Gravitar, não tá não? Pô, ele tinha que ter imaginado, né, que ia vir a ult do Drey. Até eu imaginei, porra. Eita, porra lá. Guivado, né? Vixe, vai nem tentar roubar. Não, tem nem como, tem nem como. Aqui, então, é GG, né? Aceitaram? É GG, é GG, é GG. Nossa, e agora GG. Nossa, velho. O Aegis vai roubar, galera. Tem um sonho no over lá. Acabou, pô. Nossa, ó o Boau. Já foi rasgado. Ele tem ult, hein, mano, o Aegis. Ele tem flash, então. Ele pode tentar, porra. Nossa, vai ser GG mid. Acertou a ult, acertou a ult. Ah, isso não vai. 50, 50, velho. Tem zanias? Tem zanias? Acabou, acabou. E o Titã tá batendo, não? Não tem jeito, Deus. Nossa, ele tá sensando, né? Coitadinho do Titã. Limpa o Wave! Gravitar, Limpa o Wave! Eu sou pelo Midian ainda, Bruce. Eu falei que ia ser ace GG Midian? Perdi. Perdei o mover de kill aqui, hein, família? E o Titã também, que você exicou. Ah, é fiel. Desgraçado, mano. Eu só queria que a Red Limpa acesse o Wave aí. Mas tá de boa, pô. 5k na fúria. Bateu dois, pô. Tá bom. Bateu, bateu. Bateu um aqui pra mim. Caralho, que aula do Gucci, hein? Pra cima do AF. Aulas do Gucci. O que que eu falei? Essa dupla aí, pô. Midi Django jogou. Midi Django, Tiff, guys. Midi Django. Ô, Envy, ô, Envy. Hypando o Gucci. Eu falei desde a semana passada, rapaz. O Gucci está completamente centrado, focado. Sem risadinha, tá ligado? Sem risadinha. Passando o cenário, esse guerreiro aí, viu, mano? É mesmo, é mesmo. Tô dando o melhor Django pra ele aí, velho. Pra porra, tu cara é muito forte, velho. E é amigo de infância do FNB, né? Falei e vou repetir, rapaz. Essa estratégia da Red de mudar a top lane pode perder o CBLOL pra eles, tá? A única coisa que poderia tirar esse título da Red era ficar trocando jogador. Era a única. E eles tão fazendo exatamente isso. Tão trocando, velho. Não sei o que aconteceu com o Gigo, né? Parece que teve alguma treta, alguma coisa com o Gigo. E os caras tão tentando outras coisas. Mas não tem o que fazer. Os caras tão meio que prejudicando o scaling, a evolução do próprio time. E agora vai dar oportunidade pra FURI e pra PEN. Acho difícil a FURI no playoff botar pressão na Red. Mas eu acho que cada dia mais, PENZETES fiquem felizes, tá? Ó, votação de MVP tá 82% do Gucci. É, é a MVP Gucci versão rosa ainda, né? É, é a dele. Tem que ser dele, tem que ser dele. MVP Gucci, menção rosa para ele, rapaz. E para ele, para o Envy aí que tá dando inclusive entrevista. Jogou pra caralho também. Principalmente no começo do jogo. E agora... MVP Inverse. MVP Inverse. Acho que foi Jungle Diff. Foi Jungle Diff, se pá, não? Mano, o First Pick pop 100%. 100% para a Edge. Foi culpa de quem esse First Pick, hein, mano? Será que foi daquele coelho? Acho que o Aegis tem mais moral que o coelho, eu acho, mano. Tem, 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 tem. Novamente o Aegis bateu no pico. Eu colocaria também um pouquinho do Grevy com essa Lissandra aí, hein, família. Ah, ele não jogou o ideal, tá ligado? Mas, mas... Acho que o que comprometeu mesmo... Vamos ser sinceros. O que comprometeu, Baiano? A bota do Aegis. Falei, tô leve. Falei, tô leve. Eu acho que é isso mesmo, é a bota mesmo. Falei, tô leve. Se ele tivesse feito a Ninja Tab, não teria ficado 0-7. Sei lá, ele ficou quanto nesse jogo aqui? 0-6? 6 ou 0-7. E pareceu no early game que ele ia lançar a braba, né, mano? Arrumou nada depois. É que ele jogou bem o early game, né, cara? A Red jogou o early game muito bem, pô. Ali forçando o FNB, deixando ele atrás e tal. É. Deixou ele 0-2, né? 0-3. Só esqueceu de pegar um dragão, né? Não conseguiram pegar um dragão. Aquela vantagem que o Ball pegou no começo tinha que ter sido usado pra pegar o segundo Drake. Eles não fizeram isso? Pô, foi bem. E aí se arrombou. Ficou sem Drake e teve que comprar a luta antes da comp e ter rodado pra onde eles queriam. E mais, né, aquelas lutinhas ali no early game também sem necessidade nenhuma, né, que a Red sempre compra. Por que que é esquisito ver a Red com comp de scaling? Porque eles compram muita coisa desde o early game, então... O Arauto ali, pô... É, não tinha pra que comprar um... Tanto é que a gente, aqui, falamos, ó, o cara pegou o Renekton, o early game até os 10 minutos é deles, eles vão pegar o Arauto, né, com o Renekton, e depois a Red joga nos 15. A Red foi lá e lutou no Arauto 5v5 contra o Renekton, velho. E o Aegis dando face check aquela hora na Ward do Cozinho lá, tá ligado? Foi estranho, sem visão, velho. Inquisito, né? Que situação, rapaz, que situação. Red aí, vai de vala, perde mais um game. Acredito que a terceira derrota da Red é isso mesmo? Seguida, seguida, né? Peraí, 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 que o Envy, na entrevista, falou que agora eles têm um Django disciplinado? Mentira, não falou não. Ah, ok. Não, não, ele não falou isso, não, ele não falou isso, não. Aí ele já quer escaralhar, já. Fake, fake, fake. O cara que falou aí no chat, mano. Confere isso, né? Falou, não falou, falou, falou. Canalhas? Apesar que eu não duvido de mais nada desses canalhas, eu não duvido de mais nada desses canalhas. Fique? Olha lá. Tô falando que alguns é true, alguns é fake. Vou ter que fazer um conferido. Eu vou puxar o VAR aqui, eu vou puxar o VAR aqui. Não vai ter jeito, pô. Se usou essa palavra disciplinada, é foda. E o Ranger parece ser disciplinado, né? Pelo menos vendo de fora, assim. Antigamente ele era mais, né? Quando ele tava mais confiante. Quando você perde a confiança, o seu jogo muda muito, tá ligado? E o Ranger tá exatamente nesse momento agora. Vou ganhar 5.600 ainda nesse jogo. Puxou, Bruce? O Amy falou que o Gucci, ele jogou muito bem naquele 2v2, que ele ficou surpreso e que ele é um cara muito disciplinado. Ponto. Foi isso. Não deu a entender outra coisa, não, né? Ah, então beleza. Não deu, não deu.